Um dia agitado para o novo ídolo brasileiro na Fórmula 1, Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi nos boxes. Mas o dia em Interlagos ainda não é da Fórmula 1. O piloto é agora ator para um comercial de seus patrocinadores. E ele mesmo reconhece que tem um desempenho melhor na pista que diante das câmeras. É muito mais difícil do que correr isso, te garanto. Enquanto não chega a hora de ser piloto, o papel de garoto propaganda ocupa o tempo todo de Christian. À tarde, ele passou três horas dando autógrafos em um shopping center de São Paulo. A fila para conseguir o autógrafo de Christian sempre esteve muito grande. Em apenas uma hora, ele deu mais de 500 autógrafos e ficou surpreso com a sua popularidade. O que vocês acham do Christian? Maravilhoso! Lindo, lindo, maravilhoso. Você tem um grande apoio de todo mundo, eu acho fantástico. E dia 28 aqui em São Paulo, eu espero poder dar tudo isso em troca, se eu for muito bem na corrida.